Eu acho que agora acabou para o BYD Dolphin, a Jack Motors acabou de apresentar na China, as vendas já começaram, deste carro aqui que se chama Yiwei 3, na verdade a pronúncia certa é Yiwei 3 e será o concorrente principal na China do BYD Dolphin, esse carro que eu já conheci, já foi lançado no Brasil, tem um preço competitivo, apesar de ser 150 mil reais, lá na China esse carro da Jack Motors na verdade é uma estratégia de lançamento para uma submarca do grupo Jack, então vão ter outros produtos dessa linha, o apelo dele é um pouco mais retrô, com esse farolzinho redondo, a traseira ele é um pouco oval, a maceneta oculta, esta roda aí que também tem um aspecto meio, é como se fosse um carro neo-retro, nas medidas e motorização ele tem 4 metros exatamente, tem 1,56 metros de altura, 1,77 de largura, é como um compacto para nós, 2,62 de entre-eixos, como qualquer carro compacto, então ele tem o porte dos carros que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, como o Onix, como o HB20, é exatamente o mesmo porte. Agora, esse carro custa lá na China entre 14.521.800 dólares, dá mais ou menos entre 70 e cento e poucos mil reais, ele faz parte de uma estratégia, ainda viram outros três produtos, inclusive um SUV, todos eles com essa mesma plataforma que se chama DI, então para continuar o vídeo, não deixa de se inscrever no canal e deixar aí o seu comentário, olha o motor elétrico dele, já colocado na plataforma, é um motor elétrico de 70 quilowatts, 94 cavalos, é bem alinhado com o BYD Dolph, 94 cavalos e ele tem ali outra versão com 134 cavalos, mais potente, velocidade máxima 150 quilômetros por hora, vai bem as baterias desse carro, ele tem na verdade três versões de autonomia diferentes para ele, então conforme a versão, maior autonomia do carro, mais barato 14.500 dólares, ele tem versões de 305 quilômetros, 405 e 505 quilômetros no ciclo de rodagem chinês, a gente já tem o nosso aqui no Brasil, que é o Inmetro que valida, então acho a proposta bem legal, olha o interior do carro, que bacana, ele é meio arredondado, meio neorretro também o volante com a base reta, né? A superfície suave ao toque, essa multimídia tem 15 polegadas, a princípio ali que eu tô vendo, ela não gira igual do BYD Dolphin, mas ele tem esses interiores rosa, verde, claro, cinza, chinês, gosta muito desse tipo de interior, mais ousado, esse aí é mais conservador, mais ao nosso estilo, o painel é digital pequeno como o BYD, vai ter assistência de estacionamento, aí é uma imagem do comercial com o interior mais claro, então eles dão todo um destaque, bancos elétricos na versão mais cara para o motorista, volante com ajuste eletrônico de altura, espelhinho ali com o LED ao redor, tem vários porta-objetos no carro, inclusive esse daí que é oculto, achei bem inteligente, multimídia de 15.6 polegadas, o banco em couro com uma pegada mais soft, ele tem aquecimento também, no Brasil não é necessário isso, a multimídia que promete muitos ajustes, personalizações, luz interna, tudo isso é um carro de entrada, então bastante coisa legal aí a bordo do Jack G-Way, que é a pronúncia correta, o BYD tem 95 cavalos de potência, vocês já sabem, e ele tem quase 300 quilômetros de autonomia no modo do inmetro, a autonomia é boa, aqui 150 mil, mas a faixa de preço é exatamente igual ao do Jack G-Way lá na China, eles são concorrentes diretos e custam a mesma coisa, então a Jack Motors pode pensar em trazer esse carro aí, o seu Sérgio Habib pode, já está convidado trazer esse carro por um preço interessante, porque eu acho que até aqui no Brasil que o BYD Dolphin já vendeu bem, eu acho que esse carro da Jack Motors, que tem esse apelo de beleza, pode vender muito melhor, esse é o comercial de lançamento lá na China, farol LED com projetor, o retrovisor rebatível, bem equipadinho na versão topo de linha de 21 mil dólares, um carro bem legal, 2,62 de entre-eixos, ele é o porte do BYD Dolphin, então esse mercado de carros elétricos tende a ficar cada vez mais competitivo, e aí, você teria um BYD Dolphin? Eu já dirigi esse carro, o BYD está lançado aqui no Brasil, está à venda, 95 cavalos é legal, torque imediato, 300 quilômetros de autonomia, achei o carro bem legalzinho, equipado, então eu acho que realmente um contra o outro vai dar uma bela briga. Qual deles que você colocaria na garagem? Não sei, mas com certeza no futuro você vai ter um carro chinês e provavelmente um carro elétrico na sua garagem. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.